Nossa, você é o exemplo vivo do que é uma viúva inconsolável. Ih, não tô te escutando, não sei por que diz isso, então eu não escuto. Hum, eu só disse porque pelo que eu tô vendo, você se importa muito com a aparência. Pra quem você se arruma tanto? Será que é pro Paulo? Ah, eu já ia esquecendo, ele te mandou lindas flores. Eu? Elisinha. Me arrumo pra quem eu tiver vontade. O que esperava? Que eu ficasse de luto pelo seu pai eternamente? Não, querida, tanto assim não. Mas seria bom um pouco de tempo. Como esperasse mais um tempo? Não acabou de me falar faz apenas alguns dias que por favor eu conseguisse outro marido? Olha, eu estive pensando e tem toda a razão. Seria maravilhoso, eu ainda sou jovem, não tô tão mal assim. Se me resta vida, ainda me resta esperança ou não? E quem é o seu pretendente? O Paulo? Porque, desculpa eu te dizer, eu não acho que ele possa te oferecer nada mais do que as flores que ele mandou. Quando vai entender que o Paulo é um coitado? E que não, na verdade nunca me interessou nem um pouquinho. Então quem te interessa, tia? O Ramiro Mendonça? Já te falei que só estou fazendo negócios com ele. O que você quer? Que eu fique ajoelhada na terra, com o sol batendo no lombo o dia todo e me sujando toda cheia de pimentas? Não, 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 claro que não. Só que até seria bom se você fizesse isso, porque dessa maneira ia aprender a dar valor a céu aberto. E pra ser bem sincera, sim, eu gostaria que você sujasse as suas mãozinhas com terra, em vez de continuar manchando o nome do meu pai. Por que te incomoda tanto? Que eu ainda possa atrair os homens? Por que não? Não pense que você é a única no mundo que pode ter pretendentes, tá? Não, não, eu nunca disse isso. Ah, você não disse, mas talvez pense, não é verdade. Mesmo que não goste, princesa, eu também tenho o direito de refazer minha vida. Porque, graças a você, do seu pai não me restou nem um filho pra dedicar meu tempo. Por isso sim, sim, eu preciso, eu não sei alimentar alguma ilusão, sei lá, Eu não vou ficar aqui, trancada, aqui, entre quatro paredes, não. Não, isso já ficou muito claro, ti. E sabe de uma coisa? Agora procure fazer as coisas direito. Procure um homem que te ame e com quem você seja feliz. Pra ver se assim você para de estragar a vida dos outros. Palhaça. Amor que vive, amor que ama, amor que age.